Olá, boa noite. A Assembleia Legislativa aprovou ontem dois dos quatro projetos que integram o pacote de reestruturação do Instituto de Previdência do Estado, o IP, encaminhados pelo governo gaúcho em regime de urgência. Eles revogam leis anteriores e criam as duas novas autarquias com autonomia administrativa, IP Saúde e IP Preve. O IP foi fundado em 1931 e é o responsável pelo pagamento de mais de 6 bilhões de reais em aposentadorias e pensões de servidores estaduais. O IP Saúde possui mais de 900 mil segurados no plano de saúde. A falta de quórum, que impediu a sessão da última terça-feira, dia 27 de fevereiro, e a votação apertada no plenário, não mostra também da polêmica em torno deste tema. O argumento dos opositores é que o projeto privatiza a Previdência. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e esse é o Debate TVE, que já está no ar. A reestruturação do Instituto de Previdência do Estado é o tema do debate TVE desta noite. Convidamos a direção do IP e parlamentares que votaram a favor do projeto para defendê-lo aqui no programa, participação que ficou inviabilizada em razão de compromissos de agenda. Por outro lado, estamos recebendo aqui o presidente da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública, o desembargador Cláudio Martinevski. Ele tem posição contrária à reestruturação apresentada no Parlamento Gaúcho. Na próxima quarta-feira, dia 14, esse espaço fica aberto, então, para a defesa do projeto de reestruturação do IP aprovado na Assembleia. Mas antes de começarmos a debater, um lembrete, esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e também no site da TVE. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp através do 984-516-352. Boa noite, doutor Cláudio, bem-vindo ao programa. Bom, eu vou lhe perguntar, em primeiro lugar, a questão, principalmente para quem depende do IP ou para quem vai depender do IP, exatamente o que é proposto, o que foi votado ontem que é proposto pelo governo do Estado nessa reestruturação do IP, doutor Cláudio. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite, é um prazer estar aqui nesse programa de debates da TVE. Como foi enfocado ali no início da entrevista, são quatro projetos que reestruturam o IP, dois deles referentes à questão da previdência e dois deles relativos à questão da saúde, que hoje integram uma única autarquia, que é o IP como um todo, como autarquia hoje existente. A nova definição dessas duas autarquias separadas, que ontem foi votada só a parte da previdência, ela, de certa forma, atende uma necessidade de reestruturação da questão da previdência como um todo. Há uma exigência de gestor único, que consta, inclusive, da Constituição Federal, e que, de certa forma, é um desdobramento disso. A questão da privatização, que foi colocada no início, é uma preocupação que existe muito mais em relação aos projetos que dizem respeito à questão da saúde. E eu lhe pergunto o seguinte, o senhor falava, a gente conversava antes do ar ali, que realmente, na discordância, na verdade, é em questão à autonomia do Conselho, que tem esse cuidado e também que tem esse controle do IP. E aí não houve também uma discordância tão ampla assim, né, doutor? Como é que foi isso? Exatamente. O projeto, como ele foi encaminhado, ele, de certa forma, ele alijava a atual representação dos servidores, como está hoje, e que constam do Conselho Deliberativo, que é um órgão superior do IP na autarquia, como ela tem o desenho hoje, e que, de certa forma, estava sendo afastada. A União Gaúcha, especificamente, mas também, juntamente, a FESERGS e o CEPERGS, né? Por uma, então, injunção política da União Gaúcha, sobretudo da União Gaúcha, se conseguiu, através de emendas, sensibilizar o governo a ponto dele próprio assinar a emenda e reestabelecer no modelo atual. Ou seja, a União Gaúcha participando com representação, junto ao, agora, Conselho de Administração. Então, o Conselho Deliberativo, ele está sendo transformado em Conselho de Administração, ganhando novas competências e mais responsabilidade. Bom, então, na prática, então, na sua opinião, doutor Cláudio, o IP caminha, então, mesmo com essa votação, não caminha exatamente para uma privatização, então? É, temos que, então, destacar duas coisas. Há a questão da Previdência, que era necessária, e esse não tem como, não se pode falar nada em relação à Previdência, porque ele trata da Previdência dos servidores públicos, né? São os cargos efetivos, os membros de poder, então, eles vão tratar disso e esse não se questiona em relação a isso. Agora, o fato de tirar de dentro de uma única autarquia a parte da saúde, e isso, sim, preocupa, porque, desde o início, não ficou muito claro, talvez pela ausência de um maior debate com o conjunto de servidores públicos, com os próprios poderes, qual era bem a finalidade, sobretudo, da questão do IP Saúde, o que foi antecedido um pouco também por algumas injunções que houve em relação aos bens do IP, porque quando houve a reestruturação lá no governo Rigoto ainda, os imóveis do IP, do então IP, eles ficaram como sendo propriedade do FAS, do Fundo de Assistência de Saúde, do IP Saúde, tá? E isso, ultimamente e recentemente, foi feito uma injunção no sentido de que eles fossem retirados do âmbito de propriedade do IP Saúde. Isso, digamos, acendeu uma luz amarela, né? Depois veio a questão da repartição das duas autarquias, e a preocupação é que, realmente, esse plano deixe de ser um plano de saúde do servidor público, vinculado a uma estrutura pública, da autarquia, e que ele possa, no futuro, ser, digamos, transferido, eventualmente, à iniciativa privada. Isso preocupa porque são um milhão de vidas que estão abrigadas no âmbito do IP Saúde, isso é uma responsabilidade muito grande, e, realmente, a gente tem conhecimento, porque eu também, antes, participei do Conselho Legislativo do IP, que boa parte dos servidores públicos, sobretudo aqueles que têm uma remuneração menor, também ingressam no Estado em função da assistência médica que é fornecida pelo IP. É o caso de duas gamas grandes de servidores, como são os professores, a própria Brigada Militar, tem um número bem elevado, e que esse plano de saúde, na modalidade atual, atende muito bem as necessidades, e que, talvez, se fosse privatizado, pudesse trazer problema. Eu ia lhe perguntar, até onde eu sei, os usuários do IP, até onde eu sei, são bem atendidos, tem uma cadeia de atendimento médica satisfatória. É, médica, laboratorial e hospitalar. Existem alguns espaços para aperfeiçoamento. Se a gente vai falar com o que a gente chama do grupo dos fornecedores, que são os médicos e laboratórios e hospitais, há reivindicações em relação ao aumento de valores a serem retribuídos pelo serviço, que estão dentro de um plano de gestão do IP. Há necessidade, talvez, de aperfeiçoamentos, mas, de qualquer maneira, hoje, para o servidor, o atendimento do plano de saúde é de muito boa qualidade. E, de qualquer maneira, o Conselho, o senhor e tal, e essa frente, não vê com bons olhos, então, a separação do IP Previdência do IP Saúde? É, era uma necessidade, porque o de Previdência precisava de um gestor único, que fosse apartado, era uma necessidade. A preocupação que consta e que remanesce é mais em relação a eventual destino que possa se dar em relação ao IP Saúde. E, na prática, essa votação, como é que ficou? Ontem foi votado a questão do IP Previdência. Exato. E agora ficou para ser votado... Terça-feira que vem, os dois projetos que tratam do IP Saúde. O que nos dá uma certa segurança foi que se conseguiu, como eu disse, reestabelecer a participação efetiva nesses órgãos de administração da representação dos servidores, através da União Gaúcha, FECERX e CEPERX, que esperamos que seja espelhado também no âmbito do IP Saúde, porque os que foram aprovados ontem os projetos dizem respeito ao IP Previdência. Porque nada mais natural, são regras da própria Previdência que determinam, que tem que haver paridade. Na medida em que eu sou o principal interessado, o servidor é o principal interessado, ele tem que ter responsabilidade e tem que participar efetivamente da gestão e das decisões da sua instituição previdenciária. Agora, a questão da saúde, não existe um regramento no âmbito nacional como existe da Previdência. Mas esperamos que, assim, porque o Conselho era o mesmo, que deliberava sobre Previdência e sobre saúde. Agora, apartando, esperamos que o mesmo Conselho de Administração seja espelhado no Conselho de Administração do IP Saúde, para que também o beneficiário, que é o principal interessado em que o plano de saúde seja sólido, seja sustentável, seja eficiente, esteja lá participando, vendo com seus próprios olhos e tendo a responsabilidade de administrar. Perfeito. Eu vou lhe perguntar depois, a gente vai fazer um rápido intervalinho, mas eu vou lhe perguntar depois, doutor, do intervalo, essa questão, o porquê que se levou, porque pelo que eu entendi aqui, a preocupação da privatização não é no primeiro momento agora, né? Mas o que levou a essa discussão, porque se fala muito na privatização na Previdência Federal, né? E aí eu queria, depois do intervalo, fazer uma comparação que o senhor nos explicava também, dados interessantes, sobre a questão da relação da Previdência do Estado com a Previdência Federal. Então, a gente faz um rápido intervalinho, mas, em seguida, a gente volta aqui com o Debate TVE. É no instante. A reestruturação do Instituto de Previdência do Estado é o assunto do Debate TVE desta noite, que está recebendo o presidente da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública, o desembargador Cláudio Martinevski. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar também pelo nosso WhatsApp através do 984-516-352. Doutor, a gente falava antes, então, sobre a questão da separação, né? Do IP, do IP Previdência e do IP Saúde. E eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente fala muito na relação da Previdência Federal, na questão da falta de recursos, na quebra da Previdência Federal. Foi isso que levou esse debate, essa discussão dessa reestruturação do IP aqui do Estado, falta de dinheiro para pagar as aposentadorias? Também. Dá para se dizer que essa realidade da Previdência, ela tem várias facetas, né? Nós tivemos a apresentação de uma reforma, proposta de reforma da Previdência no âmbito da Federal, né? E que, para alterar a Constituição, que, na verdade, toda a questão previdenciária, ela é conformada pela Constituição Federal. Aí, há uma adaptação no plano estadual e municipal e no âmbito do serviço privado, né? Do regime geral de Previdência Social, pelo que for definido no âmbito da Constituição. Ah, então tem essa relação da Previdência do Estado. Eu tinha a impressão aqui, aprendendo com o doutor Claudio, que era independente a Previdência, o IP, a Previdência do Estado, mas não, as regras da Previdência Federal também valem para a Previdência do Estado. Sim, sobretudo as regras que a gente chama de... dos benefícios, da definição dos benefícios, porque, normalmente, a Previdência se pode dividir em regras que reestruturam o sistema de gestão, né? As regras de custeio e as regras de benefício, né? Que todas elas têm que agir organicamente, estão relacionadas, né? Mas a preocupação toda, na medida em que foi apresentada uma reforma no plano federal, que ela vinha desconstruir a Previdência, essa era a grande preocupação e, como também aqui estava se tratando de questões de Previdência, há uma preocupação que aquele processo que é uma desconstrução da Previdência, que é uma privatização da Previdência, não contaminasse essa discussão aqui no âmbito do Estado, né? Havia essa preocupação. Por isso, muitas vezes que, quando se fala em privatização, está dentro do movimento que está sendo feito atualmente, né? Há uma desconstrução do serviço público, infelizmente, né? Claro, nós estamos falando do RPPS, que é o regime próprio dos servidores, embora também abranja a questão do regime do setor privado, né? No sentido mais amplo da reforma da Previdência, mas, claro, nós estamos focados aqui na questão do servidor público e há essa preocupação do servidor público que há uma desconstrução de direitos em relação ao Estado e que com reflexo no servidor público. Que daí engloba principalmente os professores, eu acho que é o maior número, né? Sim. Também o senhor mencionou ali a Brigada Militar. Sim. E esses recursos da Previdência do Estado vêm exatamente de onde? Bom, os recursos da Previdência vêm pelas contribuições, especialmente em relação aos servidores, né? Existe uma contribuição que hoje aqui no Estado é de 14%, né? 14% do ganho do servidor. Existe uma contrapartida também que a gente chama patronal de 14% em relação ao que a gente chama de regime de capitalização, que isso é recente aqui no Estado e que também o IPPREV vai ser o gestor disso. Por isso, é importante a participação dos servidores em relação ao Conselho de Administração, porque existe um fundo e as histórias dos fundos de capitalização previdenciários em termos de Brasil são bastante preocupantes, né? Seja em relação à gestão, porque houve desvios, né? Seja em relação ao próprio funcionamento do sistema. Bom, então, basicamente, são essas as contribuições, né? Que vertem recursos para a Previdência do servidor. E aí a administração desses recursos fica dividida entre o Conselho e o próprio governo do Estado? A administração dos recursos, sim. Vai ficar aí o encargo do IPPREV, né? Com uma diretoria executiva e também com o Conselho de Administração, que aí faz parte dos servidores. E não tem aquela preocupação, por exemplo, daqueles caixas comuns e tal? Não, o dinheiro é específico? Não existe brechas para financiamento de outros tipos de coisas? Não, isso, por enquanto, até hoje, está sendo gerido dessa maneira, através de um fundo onde há investimentos. Ele está sendo, pelo menos, nesta parte, né? Porque a gente divide o regime de capitalização, que a gente chama que são os servidores mais novos, e o regime de caixa, o regime de repartição simples, são os servidores antigos, né? Que aí é outra conta, porque o regime é anterior, esse regime de capitalização. Mas a gestão da capitalização, como tem sido feita, o servidor tem participado, existe toda uma engenharia financeira, né? Que garante isso e passa, hoje, passa pelo Conselho Deliberativo, através de propostas da diretoria executiva hoje. E vai continuar dessa maneira, na forma como foi aprovado o novo projeto. No novo projeto. Então, esse novo projeto não é assim, não mexe tanto quanto a Previdência Federal. Como, por exemplo, se falava na Previdência Federal, até a questão da data para aposentadoria, da idade, de se mexer nas datas de aposentadorias, e por aí vai. Não, pelo contrário, até houve uma... Na proposta originária, só para dar um exemplo, havia a previsão de que hoje existe, por exemplo, do filho que estuda, né? Ele fica dependente até os 24 anos. E a proposta era para tirar, ele ficar só dependente até os 21, né? Mas se conseguiu reintroduzir isso, né? Porque a realidade hoje é que o filho acaba se formando aos 24 anos, que então passa a ter condição de trabalhar no mercado, né? Então, isso estava sendo retirado, mas conseguiu-se reintroduzir. E houve uma adequação em relação ao plano federal também, que já houve alteração em relação às pensões. Isso também houve, mas é razoável, era aceitável, porque faz parte da sustentabilidade aí do sistema, né? Se perdeu a pensão vitalícia que existia, agora existe um escalonamento de acordo com a idade, com requisitos de mínimos, por exemplo, de casamento, de união estável, né? E de contribuições mínimas também para poder ter direito ao benefício da pensão, o que é razoável. Isso... É, né? É, fica de uma maneira razoável. Então, a gente tem pouco menos de três minutos para encerrar o programa, infelizmente. E eu aprendi bastante sobre o IP, inclusive, esclarecedor. Doutor, então, para encerrar, assim, pelo que eu entendi, do ponto de vista que foi aprovado ontem, do IP Previdência, não do IP Saúde, que ainda tem uma votação, essa frente ficou, então, relativamente satisfeita? E como é que é o trabalho daqui em diante? Bom, em relação ao IP Previdência, acho que contemplou, pelo menos, as nossas principais pretensões, que era a participação efetiva. Tínhamos preocupação, se não participássemos, que, eventualmente, a forma como estava se engendrando ali, a questão da participação dos servidores, não estava muito clara. Isso conseguiu, através da emenda, clarear bastante, mantido o atual sistema. Agora, é ver se, na prática, vai se conseguir operacionalizar isso, né? Através de uma estruturação efetiva do IP, porque o IP tem carência em relação aos servidores, sobretudo a parte técnica, né? Que precisa ser preenchida através de concurso público, para que ele possa, efetivamente, sair do modelo que está sendo proposto pela lei, para a prática. Que isso possa garantir a aposentadoria e a pensão dos futuros servidores de forma sustentável, né? E que isso possa, de certa forma, se tornar definitivo, no sentido de que a gente não tenha surpresa que, na próximo governo, daqui a dois governos, queira se reinventar a roda de novo. Tá certo. Doutor Cláudio Martineves, então, presidente da União Gaúcha, em defesa da Previdência Social e Pública, desembargador Cláudio Martineves, que, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado, o debate TVE vai ficando por aqui, mas, antes, nós gostaríamos de reforçar que esse espaço está aberto, então, para a defesa do projeto de reestruturação do IP na próxima quarta-feira, dia 14. Você fica agora, então, com o programa Repórter Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto